Fala galera, bem vindos ao mundo do Neto, de volta com mais um vídeo pra vocês no canal de GTA 5, no Playstation 4, tá certo? Então bora lá, vamos fazer aqui a missãozinha aqui com o Franklin, a gente vai precisar roubar carros, né, com ele. Ok, é isso aqui? Eu acho que é. Vamos pegar um carro de fuga aqui, um de fuga? Ou não, cara, eu não sei, agora eu fiquei na dúvida, deixa eu voltar lá pro Michael. Deixa eu ver, ou ele mandou e-mail, deixa eu ver. Localização dos carros, é aqui ó. Quatro carros potentes, a gente vai com o bravado Gaunt, eu modifiquei um e testei e ficou bom, então agora só precisamos ver mais três. O hacker conseguiu umas imagens e a rede, ok, então vamos lá. Tá, aqui eu tô ligado onde que é, então vamos pra lá agora. Eu vou, eu vou, eu vou cortar cara, essa parte que a gente tá, tá indo, porque não compensa né cara, não compensa ficar, é ficar, como se diz, ficar mostrando isso aqui pra vocês. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou cortar o caminho e eu vou mostrar pegando só, tá ok? Então aguentei aí. Bom, chegamos aqui na primeira, na primeira foto, né, na primeira, no primeiro carro, aqui na localização do primeiro carro. Vamos aqui subir o estacionamento e o carro tá ali, tá parado no, na cobertura, né, na laje do estacionamento. Então bora lá. Subi aqui com o carro do Franklin. De boa. O carro do Franklin é muito bom, cara, é impressionante como é bom esse carro. E eu gostei pra caramba da cor que eu pus nele na tunagem e tal. Tá. Aí, achei. Rapá. Rapá. Vamos lá. Leve o veículo até a Los Santos Customs. Beleza, já que eu vou pra Los Santos Customs, eu vou, eu vou, né, eu vou, vamos vir pra cá, assim. Deixa o carro carrer aqui. E a gente corta um caminho bonito aqui, pelo menos, cara. Vamos lá. Vamos para a Los Santos Customs. Caralho, dá licença, né, velho. Caraca. Vamos lá. Eu quero ver por dentro como que fica depois da tunagem, cara. Que a gente vai fazer. Porque a gente vai modificar pra caramba o carro, né. A gente vai pegar e deixar o carro mais parrudo. Então, eu quero ver como que fica isso. Vamos lá. Vamos lá, que esse roubo aqui promete, cara. Ah, o Leve você podia colocar aqui, pra gente ir na Los Santos Customs mais próxima, né, cara. Não tão longe assim, né. Vamos lá, mas vamos lá. Porque agora a gente vai ter que, depois a gente vai ter que deixar o carro lá, no stripper, né, no clube, é, no clube de strip lá. Mas tudo bem, vamos lá. Estamos chegando já. Cheguei. Abra a porta e fiz isso. Bora lá. Bravado, caulete potentes. Consertar veículo, preparativos. Preparativo para, para, preparação para o roubo, para o ouro, né. Ok. Beleza. Item comprado. Agora a gente vai, extras. Blindagem, eu acho que, acho que a gente vai ter, vai ter, né. Peleza, prova de bala, é bom ter. Vídeos escuros. É, turbo. É ótimo ter, né. E pintura, eu quero, eu vou deixar todos os carros, é, iguais. Fosco. Preto fosco, cara. Todos iguais. Pra, se confundirem, né. É, fosco também preto. Beleza. Então, já era. Um carro tá pronto já. A gente vai levar ele pra onde agora? É, eu acho que eu vou... A gente vai levar, não sei pra onde não, mas beleza. Deixa eu chegar lá. Beleza, galera? Aguentei aí. Beleza. Deixei o carro aqui. Deixei o, deixei o veículo no depósito já. Beleza. Agora a gente vai precisar achar outro. Outro carro desse. Missão cumprida, gaulenete. Beleza. Quem sabe na rua a gente não acha, né. Esses carros aqui dando sopa. Pra gente. A gente precisa achar mais, mais dois, né. Desses. Olha, essa tá chamando. Agora a gente vai precisar de mais dois. Deixa eu abrir aqui o celular. Pra ver qual que é. Tá. Esse aqui já foi. Ok. Tá. Aqui é naquela região chique da cidade, né. Então a gente vai lá. Agora. Deixa eu marcar no mapa aqui. Região chique aqui, ó. Nessa região aqui, eu acho. Deixa eu pôr aqui. Pra gente dar uma olhada por lá. Vou pegar um carro aqui, né. E nós vamos lá. Deixa eu ver se eu acho um carro. Desses. Que a gente precisa aqui. Não. Não tem. Geralmente aparece por aí. Na rua. Mas agora. Não tô vendo. Mas beleza. Vou pegar esse carro aqui mesmo. E ir pra. Pra localidade. Eu volto. Já volto. Opa, galera. Achei um carro aqui perdido na rua. Então, ó. Já vou aproveitar, cara. E pegar ele aqui. Beleza? Sai. Leve o veículo na Los Santos Custos. Beleza. Dei sorte aqui de achar o carro, né. Vamos lá. Aí eu já economizo o caminho, né, cara. Economizo o tempo, né. Não. Não preciso ir lá no centro. Lá do Los Santos. No centro rico. Pra tu. Pra pegar. Roubar o carro, né. Pega aqui na rua mesmo. E já era. Vamos lá. Eu vou deixar todos os carros iguais. Tudo preto, certo? Fosco. Pra carro de bandido, cara. Tem que ser carro de fuga de bandido. Ok. Itens comprados. Extras. Blindagem. Pneus. Isso. Vídeos escuros. Turbo. Importante. Pintura. Essa aqui. Cor. Cor principal. Fosco. Preto. Cor secundária. Fosco. Preto. Beleza. Vamos lá. Aí. Agora. O carro do... Esses carros aqui são bem legais, esse cara. Deixa eu ver como tá dentro do carro com... Que ficou dentro do carro com... Ah, não mudou muito não. Eu acho que muda só a suspensão, tá ligado? Nesses carros aqui. Mas tudo bem. Vou deixar o carro ali no depósito agora. Tá certo? E vamos torcer se a gente encontra outro carro, né, cara. O outro carrinho desse aqui é bem-vindo. Depois que a gente deixar o carro lá. Né, no depósito. Ah, não é possível conectar a rede. Beleza, cara. Não faz mal que eu não tô jogando online mesmo agora? Então, foda-se. Vamos lá. O freio desse carro aqui é bem... É bem vizinho, né? Vamos lá. Vamos lá. Você abre a porra. Abre o portão, velho. Isso, garoto. Vamos aí. Agora sim. Agora sim. Agora... Vamos... Pegar o último carro, né? Vamos ver se a gente dá a sorte de encontrar outro carro. Vamos roubar mais um carro aqui, né? Beleza, vamos lá. Vamos ver se a gente encontra outro carro aqui agora. Beleza, galera? Ou então eu vou indo lá pro centro lá e... Eu roubo aquele lá mesmo, beleza? Aguenta aí. Bom, lá. Chegamos, galera. Chegamos. Achei aqui. Achei o carro. Achei o carro. Beleza. Agora a gente não precisa mais disso. Vamos lá. Beleza. A gente vai levar o carro pra Los Santos Customs, tá certo? E já volto. Beleza, galera? Porque a viagem vai ser meio longuinha aqui. Beleza? Aguenta aí. Beleza, beleza. Chegamos, galera. Chegamos aqui. Ah, prima ali. Na chuva ou prima? Não sei, né? Na chuva, velho. Beleza, vamos lá. Beleza. Vamos consertar o veículo. Preparação pro ouro. Preparação pro ouro. Tá chovendo pouco em Los Santos também, né, cara? Isso aqui é isso. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente tá se caminhando pro final, né? Se caminhando pro final do jogo, né? Pra zerarmos o jogo. E eu fiz o jogo completo aqui, quem é novo no canal e tá vendo esse vídeo, vou deixar na descrição aqui a lista de reprodução com todos os episódios do GTA, tá ok? Pra vocês assistirem e acompanharem desde o começo, se quiserem, né? Então, bora lá. Vamos lá. Deixa o carro num depósito aqui. Vamos dar uma freadinha de leve. Boa. Vamos lá. Beleza. Agora é só alegria. Vamos lá. A gente vai ligar pro Lesser, será? Vamos ver. Missão cumprida. Galinete. Beleza. O que que vai rolar agora, será? Vai ligar. A terceira graça está aqui. Sim, o trabalho está terminado e tudo. Eu vou deixar os outros saber que temos tudo que precisamos. Vamos encontrar no clube de estipa. Então é isso, galera. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, seu favorito. Se inscreve no canal, caso vocês não sejam inscritos ainda. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Valeu, falo e... Fui.